Hoje, os três vereadores presentes, registro da presença para a verificação de cora com cinco vereadores presentes. Vereador Reinaldo Bolão, vereador Marcelão, vereador Nome Cheque, Davi Ismael Luzinho, cinco vereadores presentes, coro regimental para a defesação, solicitado vereador Davi Ismael, aleitado de testemunho, e hoje está a presença do ex-vereador Paulo Inês, presente nesta casa. Senhor presidente, leitura do livro de provérbios, pedi só para baixar aqui um pouquinho, capítulo 24, não invejes os homens maus, nem deseje estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios só proferem enganos. É com sabedoria que se edifica a casa e consolida-se com a prudência. Lida o texto do Bíblio, senhor presidente. O senhor está a agradecer, vereador Davi, pela leitura do texto do Bíblio, o senhor está a que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da centésima e vigésima terceira sessão ordinária, quarta sessão legislativa, palácio ativo do Ivar, com a presença dos vereadores, Neuzinha, Anderson Marinho, Renato Bolão, Luizinho, Davi Ismael, Marcelão e Vinícius Simões. O senhor presidente declarou a sessão, solicitou o vereador Davi Ismael a gentileza por aceder o texto do Bíblio, tendo lido o provérbio 22, 6 e 7, lido a seguir o expediente interno. Com encerramento da segunda fase do trabalho, o senhor presidente solicitou aos vereadores o registro eleitoral, ponto, tendo confirmado, Davi Ismael, Devani, Luizinho, Luizinho, Maranhão, Marcelão, Nami, Neuzinho, Bolão, Vantos, Zé Zita, além do presidente Vinícius Simões, com 11 vereadores presentes, solicitado o vereador Devani Ferreira ao presidente, a sua necessidade de assentar-se na próxima sessão, por motivo de viagem, o senhor presidente, a sua vereadora, submeteu a votação simbólica, sendo a mesma aprovada, no plenário, encaminhado ao autor o vereador Luiz Emanuel, regime de urgência ao projeto de lei nº 87, processo 2787, aprovado por votos favoráveis, aprovado por 9 votos favoráveis ao projeto de lei 338, aprovado por 9 votos favoráveis ao projeto 352, também aprovado por 9 votos favoráveis, com o voto declarado do vereador Devani, projeto de lei 371, aprovado por 9 votos favoráveis ao projeto 350, justificando ao centro do vereador Serjão, senhor presidente daquela sessão encerrada, lido a ata da sessão anterior, senhor presidente. Vereadores concordam com a leitura da ata lida, aprovada como redigida. Aprovada como redigida. informar que os vereadores Devani, Fabrício Gandini, Rogério e Sérgio Magalhães estão em representação, e o vereador Marcos da Mata, de licença médica. O vereador Zezinho Tomar também apresentando o tratamento de licença médica. Então, temos seis vereadores em representação e licença médica. Leitura do expediente interno. Expediente interno. Indicações 4.219 a 4.223. Voto de louvor, doutor e vereador Luiz Emanuel, Paulo Renato Fonseca, por ser eleito novo presidente, é o nosso ex-secretário, não é isso, vereador Luiz Emanuel. Justificativo de ausência, vereador Serjão. Vereador Luiz Emanuel, eu sei que o voto de louvor de vossa excelência já é aprovado pela maioria, ou por todos os presentes. Só levo o meu abraço de congratulações, por gentileza. Justificativo de ausência, 501 e 502, vereador Serjão e vereador Devonir. Lido, senhor presidente. Inclusive, a... Expediente externo, tem? Tem não. Em curso, na ordem do dia, os projetos lidos para discussão especial, recebimento de emenda, eu defendo todas as indicações, voto, apesar, requerimento plenário, não sujeitos à votação, discussões e demais proposições de vereadores presentes. Vou aprovar a moção e requerimento do sujeito à votação. Proposição e discussão. Encerrado a discussão. Em votação. Vereador Escapal, aprovado. Aprovado. Finalizando o expediente interno e externo, passando ao grande expediente, com a ordem da liderança partidária e oradores inscritos. Senhor presidente, primeiro... Primeiro liderança partidária, vereador Rajarinha ausente, Devaninha ausente, Neuzinha ausente, Anderson Marinho vai fazer uso da palavra? Ok, vereador Anderson Marinho, pelo tempo de... Cinco minutos. Cinco minutos. Vai fazer os mesmos, vereador? Abre mão. Dizer que, finalizando o ano, parabenizar o presidente regional do PSC, Reginaldo Almeida, pelos resultados obtidos nas eleições municipais do Estado do Espírito Santo e também pela sua eleição na qualidade de presidente. Dizer que é um vereador, é um ex-deputado estadual, que tem me alegrado muito com a sua conduta à frente daquele partido. Próximo vereador Luizinho, Zezito, Serjão, Gandini, Marques, Marcelão, Davi Ismael. Presença do vereador Fabrício Gandini, nós temos presente o vice-líder do PPS, É o Luiz Emanuel. É o vereador, me disse mais, por tempo de cinco minutos. Boa tarde a todos, a todas, vereadores, vereador Bolão, vereador Davi, vereador Mazinho, recém-eleito. Eu não podia deixar de vir aqui fazer um registro, ontem foi feito também esse registro aqui na Câmara, mas, como professor, eu acho importante também ouvir aqui na tribuna, professor Luiz Emanuel, parabenizar os nossos alunos da rede estadual de ensino, os professores da rede estadual de ensino, parabenizar a Secretaria Estadual de Educação, coordenadores, parabenizar diretores, pais, família, porque o Espírito Santo conseguiu alcançar a melhor média, melhor nota de todo o país no no quadro de notas em três itens importantes, leitura, ciências e matemática. Essa, inclusive por uma instituição internacional, a FIP, uma instituição que classificou várias cidades e estados no país e o Espírito Santo conseguiu alcançar, então, aí a melhor nota, a melhor nota, vereadores, para alunos de 15 anos. então, nós podemos dizer que nós temos na rede pública os melhores alunos na faixa etária de 15 anos nas disciplinas de leitura, matemática e ciências. e aí, papel da educação na transformação da sociedade. O senador Cristóvão Buarque, senador do PPS, um dia perguntaram para ele assim, senador, o que é o socialismo? que nós temos uma visão clássica do socialismo? E perguntaram ao senador, senador, Cristóvão Buarque, o que é o socialismo? Hoje, você faz parte de um partido cujo a denominação tem a expressão, a palavra socialismo. o que é o socialismo? E o Cristóvão Buarque, inteligentemente, respondeu, Luiz Emanuel, que o socialismo é a ideia de que tanto o Neuzinha, o filho do pobre, quanto o filho do rico, possam estudar numa mesma escola. Isso é o socialismo que defendo. Porque a escola e a educação vai dizer, vereadores, aonde que as pessoas irão largar na corrida da vida. Algumas pessoas largam na frente de outras na corrida da vida. E se perguntar a qualquer filósofo aí no mundo, hoje ou em outro tempo, esse filósofo dirá que ser feliz é o que as pessoas querem. E a educação é a base disso. Porque ainda, ainda, nessa corrida da vida em busca da felicidade, algumas pessoas largam na frente de outras. Algumas pessoas largam e horas depois, numa corrida, outras largam. Porque algumas pessoas têm acesso a educação melhor do que outras. E elas não escolheram isso. então, parabenizando os nossos estudantes de 15 anos, parabenizando toda a sociedade de Capixaba por transformar o Estado do Espírito Santo em referência, em comparação com os Estados do país, os nossos alunos estão mais bem preparados para ler, para fazer contas e para entender de si mesmo e do mundo, no caso, a ciência. Então, queria deixar esse registro aqui para os nossos alunos e para o nosso governo e para a nossa sociedade. Senhor presidente, encerrada a fase da liderança partidária, temos a hora dos oradores inscritos. Vereador Serjão, em representação. Melzinha, abre mão. Bolão, presidindo. Zé Zito, presidente, eu vou usar a minha fala, mas vou falar daqui mesmo. primeiro, já registrei a presença aqui do ex-vereador Paulo Induzzi, colega meu de Vale do Induzzi, apresentado também, mas não poderia de referencial o ex-vereador Paulo Induzzi, que é uma das grandes referências em mobilidade urbana na cidade de Vitória. Inclusive, em algumas situações, eu consulto ele para pedir orientação com relação à mobilidade urbana em Vitória. E ainda ontem, vereador, Paulo Induzzi. E eu falava aqui que a mobilidade urbana é uma questão que tem que ser debatida na região metropolitana, na grande Vitória, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. E, por felicidade, nós, me parece que os prefeitos e os municípios estão se juntando para resolver essas questões. E a outra situação, vereador Davi Ismael, é que hoje, hoje, o Dia Internacional da Família, celebrado no dia 15 de maio, foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1994. E no Brasil, a data é celebrada em 8 dezembro, ou seja, 8 está se comemorando o Dia da Família no Brasil, que foi instituída conforme o decreto, lei nº 52.748, assinada ainda pelo então presidente João Goulart em 1963. Ou seja, a Família, uma das maiores instituições e, como diz o meu vereador Davi Ismael, Família, criada por Deus, instituição criada por Deus. Aí, encerra a minha fala, vereador Davi Ismael. senhor vereador, só para, você fez um comentário sobre o Paulinho Dozo, só para lembrar também que ele foi secretário de obras da Prefeitura de Vitória, da administração do Perredo e outras, no período em que Vitória conheceu o asfaltamento de suas grandes avenidas. A nossa cidade ela tinha aquele broclete, broclete, e houve uma fase ali na administração de Hermes, broclete, como é que é o nome? Broclete, broclete, e Vitória ali naquele momento iniciava o grande desafio de asfaltar suas grandes avenidas, a Beira-Mar, a Reta da Penha e a administração de Berredo e as outras que se seguiram é que estabeleceram esse padrão de qualidade que a nossa cidade consegue preservar. Entra prefeito, sai prefeito, o padrão de qualidade ele continua porque o povo de Vitória se acostumou com esse alto nível de gestão. Boa parte, vereador. Muito obrigado. Não, tem qualquer palavra a seu, eu concedi uma parte ao vereador Neme Cheque, eu concedi uma parte da Excelência. Dois minutos. Por não, Excelência, eu vou sem discordar com o vereador Neme Cheque, Vitória, a cidade, a cidade podia ser o nome, vereador Bolão, vereador Davi, vereador Luizinho, a cidade, vereador Luizinho, a cidade dos buracos, a cidade está toda desburacada, a cidade está toda desburacada. Eu vou discordar do vereador Neme Cheque também, que não sei se o Luiz Duz vai concordar comigo ou não, mas lá atrás, quando a Avenida Vitória era de concreto, que os grandes centros do mundo, as pistas são de concreto, vereador Bolão, não estaria aquele caos que está lá na Avenida Vitória hoje, totalmente cheio de calombo, totalmente desburacada. Então, infelizmente, o vereador Neme levantou esse debate e quero dizer que, mais uma vez, uma proposta para a cidade dos buracos que se chama Vitória. Muito obrigado. Minha parte, o vereador Marcelão encerra a minha fala, a próxima é o vereador, o vereador Neuzinho. Eu queria agradecer os da fala, a vereadora Neuzinho, a vereadora mais bonita dessa casa. Nós, o microfone mesmo. Sr. Presidente, eu vou falar daqui. Eu gostaria de ressaltar, aproveitar esse momento, eu estou vindo do centro de convivência. O centro de convivência hoje faz 15 anos, é um centro de convivência que trabalha com a terceira idade com muita cautela e nós tivemos a valsa da terceira idade. Mas uma fala ficou registrada. Há dois meses não acontece o forró da terceira idade e eles pedem para que em janeiro do ano que vem volte o forró que tinha antigamente a Elisa de Santa Maria que acabou, mas que volte pelo menos uma vez por mês a partir de janeiro. Eu vou fazer 50, daqui a pouco eu vou lá, mas ainda não estou podendo estar dançando como eu gostaria. Mas eu vou participar, eu vou aplaudir, os idosos merecem e fica um registro aí do grupo da terceira idade que volte a ter o forró que estava acontecendo na Fábio de Déu duas vezes por mês, caiu para uma, agora nenhuma, tem dois meses que não tem. Eles pedem que em 2017 por gentileza que volte o forró da terceira idade. Então, senhor presidente, estou fazendo esse registro considerando o aniversário de 15 anos do Centro de Convivência de Maria Ortiz que está tendo um evento maravilhoso. Eu cheguei agora e participando desse conselho eu acho que é importante registrar. E gostaria também, senhor presidente, na oportunidade de registrar a importância deles estarem olhando, consertando os carros fumacê e os carros que transportam os trabalhadores com as bombonas para subir os morros para o combate do mosquito. Os carros que transportam estão com problemas, estão quebrados. Precisamos que seja consertado para que seja atendido às comunidades altas da cidade. Obrigado, senhor presidente. Foi o registro da vereadora Melzinha. Próximo vereador, vereador Zezito Maio, emissão, vereador Devani, em representação, vereador Fabrício Gandino, em representação, vereador Luís Emanuel. A excelência vai usar da união? Não, vou falar. Vereador Luís Emanuel, só queria aproveitar o uso do seu tempo para cumprimentar o Thiago, se faz presente, fazendo uma reflexão acerca do projeto que vossa senhora pediu a urgência, urgência essa aprovada por todos os vereadores. Tive a oportunidade de estudar com ele e com a Ludmilla, esposa do Mazinho, lá no Leonardo da Vinte. Então, assim, faço o registro da presença. Senhor presidente dessa casa, nesse momento, vereador Reinaldo Bolão, senhores vereadores, assistentes das galerias, internautas, saudão vereador eleito Mazinho dos Anjos, nosso caro amigo Paulo Lindoso, seja bem-vindo a essa casa de vossa excelência. ex-vereador, já foi dado a todo o currículo de vossa excelência, não preciso me atrever a falar mais até daquilo que eu posso encontrar em vossa biografia. Saudar os nossos ambientalistas que vêm aqui a essa casa cumprir mais uma etapa num processo enriquecedor de luta em defesa do meio ambiente da cidade de Vitória, do Estado do Espírito Santo, do patrimônio planetário. Paulo Rodrigues, nosso oceanógrafo lá da Secretaria de Meio Ambiente, também artífice e participação direta no projeto Tamar. Saudar a ONG e o canal que está aqui representado pelo Thiago e pelo Sandro. Priscila Varino, nossa gerente de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Se eu não estiver enganado, tem mais alguém da semana aqui? Marco Antônio? Sim, nosso coordenador lá do GCA. É isso, Priscila? Da fiscalização ambiental, está certo? Marco Antônio da fiscalização. Bom, eu, até aproveitando porque já fui interceptado pelo colega vereador sobre esse tema, na verdade, vereador Vinícius Simões, vereador Anelzinho de Oliveira, vereador Luzinho Coutinho, vereador Marcelão, vereador Reinaldo Bolão, vereador Neme Cheque, vereador Davi Ismael, vereador, 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 todos que estão presentes, eu acho que já citei. Primeiro, esse projeto, que remita nessa casa, inclusive já com aprovação da Comissão de Justiça, desde abril desse ano, né? E ele nada mais é do que a tentativa, espero que, com sucesso, que a gente vai obter hoje, de regular, de maneira muito mais intrínseca, muito mais propícia, muito mais execuível, aquilo que já é lei, aquilo que já é regulado, o município e o Estado já proíbem a pesca predatória, a pesca predatória já é proibida, a Secretaria de Meio Ambiente tem um organismo que a gente intitulou, chamado GECOP, que organiza lá a Polícia Ambiental, a Capitania dos Portos, a Gerente de Fiscalização, Polícia Civil, Polícia Federal, e ela faz operações regulares, sistemáticas, surpresas, muitas vezes, pela madrugada, para flagrar, incansável, o número de vezes, pescadores, praticando pesca irregular nas margens dos nossos mares. No período que eu estive na Secretaria de Meio Ambiente, durante seis meses, foram mais de 300 metros de rede de arrasto retirada das águas, da dona Neuzinha. Está ali, escrito, não preciso dizer o que os nossos amigos já trouxeram, a quantidade de baleias jubart, que são essas maravilhosas criaturas que migam da Patagônia argentina regularmente, todos os anos, para nos brindar com o balé em frente à nossa costa, animais que podem nos oferecer e ofertar para o futuro um turismo de observação que pode trazer divisas para o município de Vitória, colocar dinheiro em nossos cofres, uma indústria absolutamente sustentável que é a indústria do turismo de observação, mas, para isso, a gente precisa cuidar daquilo que as pessoas têm o prazer de observar. Então, sem contar a quantidade de tartarugas que a gente vê perecer todos os dias nas nossas praias por conta dessa ação irresponsável, pecaminosa e absurdamente irresponsável daqueles que já sabem que precisam cumprir a lei. Não obstante, são diversas, às vezes, que esse corpo de atores que fazem desse ofício de patrulhar e fiscalizar a nossa costa, também fazem apreensões de barcos, de motores, de multas, de prisões que são feitas para essas pessoas que praticam essa pesca predatória e o crime parece que compensa para essas pessoas porque eles insistem em continuar fazendo as mesmas coisas. Aliás, muitas vezes, até com proteção do poder político. É impressionante como esse assunto não interessa a alguns vereadores. Esse assunto, ele é realmente o meio ambiente, às vezes, ele só passa muito para a campanha eleitoral. O meio ambiente é um assunto muito discutido. Agora, aqui, é mais complicado. Mas, não tem problema, não. Eu já estou acostumado com isso. A gente fala para quem quer nos ouvir. Aliás, eu falo primeiro para que eu mesmo me ouça. Por isso que eu tenho uma boca e dois ouvidos muito próximo na minha boca. Quando eu conto mais eu falo, mais eu me convenço que eu tenho razão. Que essa luta não é uma luta de um segmento social. Não deve ser só uma luta de um espaço político como a Câmara Municipal. Ela precisa ser transversalizada. Nós estamos protegendo o ambiente estuarino, essa é a intenção, esse ambiente especial que faz com que a gente recepcione água do rio que cai no mar e que cria para a gente um ambiente ecologicamente absolutamente importantíssimo para a vida. Então, nós estamos discutindo isso. É um elemento entre tantos que envolve essa discussão. os nossos manguezais, vereador Neuzinha, estão aí hoje. Vamos falar, por exemplo, do que o vereador Reinaldo Bolão conhece de perto, até porque ele é dentro da região dele. Está lá, assolado pelo esgoto que desce pelo canal dos escravos, o vereador Reinaldo Bolão. Impedindo que aquele espaço possa ser, de fato, aproveitado ecologicamente e ambientalmente como deveria. Por isso que a gente foi atrás e botou o dedo na ferida do seu município de Serra. Vocês têm a responsabilidade de resolver o problema porque ocupar sem regular do solo da Serra e as políticas públicas do município ainda não se atreveram a proibir aquilo que acontece nas margens do Bairro Jardim Tropical, José de Enxieta 1, 2 e 3, Central Carapina. Os caras ocupam o solo regularmente, vereador Neuzinha, e daqui a pouquinho vê o Estado e coloca água e luz. O Estado, incrivelmente, ele legitima aquilo que é ilegal. Se eu estou em um terreno ocupado de maneira irregular, não tem escritura daquilo, mas ele paga água e luz. E ainda joga esgoto no canal dos escrapos para desembocar dentro do lameirão. Imaginem, esse é o Estado brasileiro, aliás, o Brasil, que tem menos de 50% de saneamento básico concluído. O país é doente porque está tomado de esgoto por todos os lados. E a gente, quando fala em proteger o lambente estuarino, quando fala em proteger os nossos mares, os nossos animais marinhos, é para começar a envolver a sociedade e esses organismos que debatem e que militam nessa discussão, trazendo o poder político para essa parceria, vereador Neuzinha, para que a gente possa perceber o quão importante isso é para nós agora. Isso não é questão de futuro, é questão de presente. O futuro já começou muito tempo, nós estamos perdendo para o futuro, nós estamos perdendo para o futuro. Pois não, vereador Sajão? O tema que a Vossa Excelência discorre, muito interessante, muito importante, e a questão dos manguezais, que é o berçário da nossa fauna, Maria, ele recebe a contribuição negativa, muito ruim no município da Serra, de fato, lá em Meral, mas ainda existe muita contribuição no município de Vitória, das pessoas que não ligaram, ainda estão devidamente ligadas na rede, e que nós, cabe a nós aqui insistir e fazer a nossa parte, cobrar de Serra sim, inclusive as informações que nós temos que a TPP de lá está avançando no sentido de até o final do ano que vem está com aquele sanado, mas nós precisamos fazer o dever de casa. Claro, vereador Sajão, quando eu citei a Serra, não é por implicância, muito pelo contrário, é porque o momento é propício, está aí o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, reeleito, prefeito reeleito Aldífax Bacelo, prefeito reeleito do município de Cariacica, Juninho, prefeito de Viana e prefeito de Vila Velha. Os cinco resolveram pactuar agora uma ação conjunta para de fato fazer nascer aquilo que se almeja há tanto tempo aqui que é a região metropolitana. Eu sou entusiasta dessa ideia, sei que vossa excelência também, está certo? E um dos elementos que precisa ser tratado com muito zelo nessa perspectiva de futura de região metropolitana é o meio ambiente. Não tem alternativa. Eu não consigo resolver o problema do esgoto em Vitória se o município de Serra não for co-partícipe da sessão e assim sucessivamente com Vila Velha com Cariacica com Vitória nem se fala. Nós temos e nós estamos fazendo por onde é isso, vereador Serjão. E essa Câmara deu uma contribuição especialíssima quando votou três leis aqui importantes em 2003. Desculpa, em 2005, vou te dar uma paz, vereador Neuzinho. Vai dar tempo. que nos ajudaram inclusive a começar a trabalhar essas questões. Pois não, vereador Neuzinho? Queria parabenizar a fala de Vossa Excelência, muito coerente. Queria parabenizar a todos os defensores, ambientalistas e falar da importância. Como o senhor realmente trouxe essa matéria quando falou dos cavalos, das carroças e a gente vai passando a ter a compreensão, o entendimento e não é diferente. Então, eu gostaria mesmo de parabenizar porque o senhor tem o seu tempo que está se encerrando, parabenizar e dizer que esse tema não pode parar por aqui e o senhor passou pela Secretaria do Meio Ambiente e deu a sua contribuição. Está de parabéns, deixou a sua marca, que Deus esteja abençoando e pode contar assim com a vereadora e temos que aprofundar no tema e eu estou feliz, o meu filho tem 14 anos, meu filho tem 14 anos e ele me falou que ele quer ser oceanógrafo ou biólogo. Olha que interessante. Então, eu acho impressionante porque na geração, ele conversando comigo e eu perguntando para ele, ele falou, eu quero ser oceanógrafo ou biólogo, ele gosta demais. Então, e ele, como ele tem trabalhado, como ele tem me mostrado, por mais que eu já sabia, penso que sabia, eu estou aprendendo cada dia. Está de parabéns, Vossa Excelência. Eu não podia ser diferente, eu sabia que Vossa Excelência é sensível como é, não deixaria de nos acompanhar essa matéria. Eu volto daqui a pouco para poder, de maneira bem contextualizada, ler o projeto de lei para que nenhum vereador tenha dúvida sobre o seu texto. Muito obrigado. Solicito aos seus vereadores que façam o registro eletrônico para a ordem do dia. Damos início à ordem do dia. Senhor presidente, nova recomposição do quórum, aviso aos senhores vereadores, mas há quórum, primeiro projeto, senhor presidente, posso ler? já ouve a recomposição? Você vai apertar o botão de novo? É porque é a naranja. Não, já está, já está. A naranja está um vermelho, eu também me equivo com isso. Projeto de lei 87-2016, de autoria do vereador Luiz Emanuel, que protege o ambiente estuarino e marinho com a proibição da peste com o reino nas Baías do Espírito Santo e Baía de Vitória. A comissão de Constituição e Justiça foi pela constitucionalidade, a comissão de finanças foi pela aprovação. Comissão de Meio Ambiente, sem parecer. Senhor presidente, matéria sem encaminhada à nossa comissão de Meio Ambiente. Presidida pelo vereador? Nesse caso, hoje eu. Vereador Luiz Emanuel, com a palavra. Cadê a comissão? Vai mostrar na tela? Já. Eu, Vinícius? Bom, nós só precisamos de dois votos aqui mesmo. Vereador Marcelão também está presente, vereador Marcelão, por favor. Pode se fazer presente lá. Bom, senhores, vou só repetir o que já havia sido dito na tribuna, desde ontem. O projeto tramita nessa casa desde abril desse ano. Já foi devidamente analisado ao seu setor constitucional, dado pela aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça, também pela Comissão de Finanças, recebeu o parecer favorável, faltava naturalmente, simbolicamente e pelo mérito, mais do que justo, o parecer da Comissão de Meio Ambiente. Por isso, nós pedimos a urgência ontem e os vereadores acataram, nos entregando essa tarefa de resolver isso aqui hoje. Eu vou avocar o projeto, dar o parecer pela sua... Aliás, eu não posso fazer isso, desculpa. Vereador Vila Simões? Vereador Vila Simões? Vereador? Eu sou, como autor do projeto, eu vou pedir a vossa excelência que relate na Comissão de Meio Ambiente o projeto e a gente possa votar. Colheu o voto dos três, Marcelão, Luiz Emanuel e de Vossa Excelência. Primeiro, parabenizar o vereador Luiz Emanuel, eu avoco a matéria, dou pela sua aprovação e colho o voto dos vereadores Luiz Emanuel e Marcelão. Vou votar no painel, excelências. No painel. Senhor presidente, matéria aprovada, tendo tramitado em todas as comissões, a matéria está apta a ser colocada em discussão. A matéria tem discussão? Vereador, eu vou usar a tribuna para ser bem breve. Você não quer encaminhar, não? Eu vou encaminhar, ao mesmo tempo, se alguém quiser discutir, eu queria ler o projeto. Algum vereador quer discutir a matéria? Quero ser, Celeste. Quer? Então tá. Então deixa eu pedir ao vereador Vandes que eu possa usar a tribuna para poder ler o projeto, textualmente, linha por linha, depois ele usa a palavra porque ele tem alguma dúvida, ele tem razão em fazer o questionamento nesse momento. Com a palavra o vereador autor para a discussão do projeto. Então, em seguida, o vereador Anto Marinho. Mas eu tô aqui. De maneira breve, já tínhamos, efetivamente, desde ontem, feito a discussão sobre o mérito, sobre a importância do projeto. Então, para que não haja dúvida, e eu tenho certeza que o vereador já leu o projeto, até porque tem muito tempo tramitando aqui, mas vamos textualmente fazer uma leitura rápida aqui. Protege o ambiente estuarino e marinho com a proibição de pesca com rede nas Baía do Espírito Santo e Baía de Vitória. Artigo 1º. Fica proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede na Baía do Espírito Santo, na Baía de Vitória e nos canais de navegação, canal de Vitória e canal de Camburi, do município de Vitória, e o uso dos seguintes aparelhos e métodos. 1. Pesca com rede Gmail de espera ou de cerco na Baía do Espírito Santo, Baía de Vitória e canais de navegação. 2. Qualquer tipo de pesca de arrasto na Baía do Espírito Santo, Baía de Vitória e canais de navegação. 3. Pesca com qualquer tipo de rede em unidade de conservação. 4. Pesca com rede no raio de mil metros, vereador Reinaldo Bolão, a juzante e a montante da desembocadora de rios. Ok? 4. Pesca com rede no raio de mil metros, desculpa, 5. Pesca com qualquer tipo de rede de maio e arrasto a menos de 3 milhas náuticas da linha de base formada entre o farol de Santa Luzia, ponta do pôr de Tubarão e o limite do município de Vitória com o município de Serra e Prémoli. Esse perímetro marítimo que a gente consaga aqui como o nosso espaço de locomoção na nossa frente, da nossa enseada de Vitória. Artigo 2. Fica permitida pesca com lã de anzol e assistida na Baía do Espírito Santo e na Baía de Vitória, em locais das unidades, fora das unidades de conservação e uso de seguintes aparelhos de metros. 1. Fica permitida pesca embarcada com tarrafa com malha igual ou maior de 70 milímetros, realizada por pescador profissional na Baía de Vitória, fora das unidades de conservação, fora dos raios de mil metros, a juzante e a montante das desembocadoras da Força do Rússio Santa Maria de Vitória. Artigo 3. Aos infratores da presente lei serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Federal dos Crimes Ambientais, número 9.605, de fevereiro de 1998, Decreto Federal 6.514, de 22 de julho de 2008, Lei do Código Municipal de Meio Ambiente de Vitória, número 4.468,97, e Lei Municipal de Criação da Estação Ecológica do Municipal Ilha do Lameirão, número 3.377, de 1986. Artigo 4. O produto da captura prendida no local de extração pela fiscalização, quando eu vivo, deverá ser devolvido a um ambiente aquático, preferencialmente no local onde foi capturado. A multa deverá ser revertida ao Fundo Ambiental, Fundo Municipal de Meio Ambiente do município de Vitória. Essa lei, eu vou me guardar a despublicação, Palácio Atílio Bivaco, 12 de abril de 2016. Obrigado, senhores. Vereador, só para tirar uma dúvida, pois não, ainda está no tempo dele. Pois não, é uma parte, pois não, vereador. Isso foi discutido com alguns pescadores, associação, isso foi discutido, isso vem sendo discutido com os pescadores enteradas vezes durante os últimos anos, não é de agora. Aliás, os pescadores, aqueles responsáveis, não fazem da prática da pesca predatória uma interminante afronta o município de Vitória e o ambiente marinho, vereador. Por isso que aqueles que não fazem uso da pesca predatória, não se utilizam de alimentos equivocados, estão sendo respeitados dentro da lei. Esses não pesquem com rede de arrasto fora desses limites. Os que insistem em fazer isso, como eu disse aqui anteriormente, são reiterados às vezes, tomados aí pela fiscalização da semana e pelo corpo que ajuda nesse combate da pesca predatória. Polícia ambiental, Polícia Civil, Polícia Federal, Capitão do Esporte. Eu tenho essa preocupação porque eu conheço muitos pescadores da grande Vitória em modo geral. Por exemplo, em Vitória tinha umas boias com o decorrer do mandato do prefeito Luciano, as boias até sumiram. Era até em função das embarcações, não poderem invadir as praias de Cambori, Curva da Jurema, umas boias amarelas que eu acho que hoje não tem mais nenhuma boia. Nossa Excelência, que é bem próxima ao prefeito, que está falando sobre esse tema. É interessante que essas boias estejam, inclusive, na demarcação desse limite de pesca também, não só pela questão das pessoas que nadam. Já tivemos vários acidentes aqui. Gravíssimo na nossa cidade. O campeão olímpico perdeu a perna aqui na nossa cidade. Então, assim, me preocupa muito porque a prefeitura às vezes a gente faz a lei e às vezes a prefeitura não compra a sua parte. O vereador Luizinho fez uma lei aqui, ao meu ver, muito interessante, que foi vetada pelo prefeito onde se criava uns corais de afundar carros na Baía de Vitória. Não sei porquê foi vetado pelo prefeito. Então, acho que isso, Vossa Excelência, que é um militante do meio ambiente, Vossa Excelência, eu posso levar isso também porque esses corais ajudaria muito a questão dos arrastos nas praias na Grande Vitória. Na verdade, Vossa Excelência tem toda razão, vereador, e eu acho que a limitação desses espaços marinhos para que a gente possa enxergar, visualizar o que pode e o que não pode ser feito, Vossa Excelência tem razão e precisa posteriormente cobrar o município que faça. O vereador Luizinho na propositura que fez, e aí a ideia já é para além dessa lei. Você tem uma lei que limita esses espaços com o que pode e o que não pode ser feito pelos pescadores e na verdade o que Vossa Excelência propõe é você criar um ambiente marinho que possa interceptar, possa tomar dos pescadores inescrupulosos o seu elemento de pesca pedatória que são as redes. Porque se fizer o que Vossa Excelência quer, essa rede se perde lá dentro, ela vai ser rasgada, vai ser retirada dos barcos. E aí, eu concordo com Vossa Excelência, essa proposta é possível. Aliás, eu acho que esse é o futuro, é a coisa mais barata que pode ser feita para coibir na prática a pesca pedatória para aqueles que quiserem insistirem. Mas de qualquer maneira, vereadores, essa lei, eu acho que Vossa Excelência entenderam, ela só vem hoje ajudar a regular aquilo que já existe. Ela é própria para o município de Vitória e naturalmente ela vai ser uma contribuição dada a essa perspectiva futura de região metropolitana que nós haveríamos de consolidar a partir de agora. Boa tarde a todos. Parabéns ao vereador Luiz Emanuel pela lei. Dizer que é uma lei muito importante mas ela precisa ser discutida. Eu não vejo nessa casa nenhum ato oficial discutido por exemplo com nossos irmãos da Ilha das Caieiras. Polo gastronômico do município de Vitória. Cadê? nos anais dessa casa a reunião. Cadê a foto dizendo que foram na comunidade lá da Ilha das Caieiras discutir com aqueles pescadores? As paneleiras de barro. O que que ela é? O que que ela representa para Vitória e para o Estado de Prodicão e para o Brasil? O que que ela representa? é um patrimônio e lá pode ser extraído senhores todo o material para a confecção das panelas de barro e porque os pescadores no polo gastronômico da Ilha das Caieiras não podem usar também sendo que é um patrimônio é lei é um patrimônio da mesma forma que as panelas de barro eu quero entender um pouco do patrimônio imaterial depois eu dou a palavra para a Vossa Excelência só para ajudar é um patrimônio imaterial aquele polo gastronômico da Ilha das Caieiras a associação das desfiadeiras de Siri então aqui eu quero chamar a reflexão eu quero parabenizar o vereador mas essa lei ela não dá uma contrapartida na altura me parece que vai gerar aí um movimento contra o que o país está vivendo queremos gerar emprego não queremos fechar os restaurantes da Ilha das Caieiras me parece que é um projeto antipopular contra o executivo porque o polo gastronômico talvez vocês não entenderam nada porque as pescas da maioria das suas pescas vereador pescar nem ali com a varinha não mas pode vereador não excelência aqui pode pescar com a varinha sim excelência fala de conservação ali se é um patrimônio se é uma conservação é o lameirão que faz parte e fizeram fiscalização várias vezes fizeram debate com a secretaria várias vezes está ali os atores os fiscais fizeram não tem nenhuma inovação em termos de proibição não o que esse processo o que o projeto está tentando fazer é regular aquilo que cabe ao município de Vitória o resto já é proibido e todos os pescadores sabem disso tanto que eles são invariavelmente coibidos da pesca que faz de maneira irregular excelência eu não sou favorável não tem nada de novo eu não sou favorável dentro daqueles elementos que vossa excelência tem colocado algumas coisas eu concordo mas outras não concordo cadê o debate com os atores responsáveis cadê cadê o debate vossa excelência eu estou querendo te ajudar mas vossa excelência se projeta na câmara desde abril desse ano vossa excelência é um ilustre representante naquela região então é um projeto é um projeto com interesse me parece para os grandes embarcações parece que é isso que é isso com as grandes embarcações porque o trabalhador não pode ser ouvido mas as grandes embarcações porque esse projeto só contempla os grandes só contempla os grandes só contempla as grandes embarcações onde está escrito isso está aqui é só se pegar as limitações e os interesses só os grandes que podem os pequenos não podem aonde está escrito isso não está escrito vai estar subliminado está escrito a matéria continua em discussão o vereador Davi está a discutir o vereador Luiz Emanuel autor da proposta me parece que o vereador Anderson está naquela fase do captei captei vossa mensagem nas mensagens subliminares mas vereador Anderson nós como moradores de Vitória que apreciamos a Ilha das Caieiras irregularmente almoçamos lá prestigiando e fomentando aquela economia local inclusive quero pedir a sua ajuda com relação ao DEC que teve a queda do poste o rompimento e e logo em seguida teve uma dificuldade lá está tendo que foram concentrados seis restaurantes num cantinho pequeno que inclusive está ruim queria inclusive vereador Anderson mas me pedir sua ajuda também pelo esgoto irregular que está caindo naquela região na Ilha das Caieiras lá do lado dos restaurantes particularmente eu acho muito indigesto almoçar num ponto turístico fantástico e lindo como é a Ilha das Caieiras e ver o esgoto irregular mas é o tipo de debate de profundidade que eu quero que tenha porque é muito fácil falar que não foi discutido aí é uma ação reativa a um projeto e ao meu ver errada porque o projeto é contra o grande mesmo de tal forma que o pequeno uma vez preservada a área de a área com que tem a reprodução a área de crescimento o pequeno consiga o que eu não tenho entendido é que quando eu pego o meu caiaque e saio fiz isso com o Luizinho a quantidade de rede que está instalada que está colocada nos nossos manguezais é absurdo se vossa excelência for ali fora vai ver tartaruga morta por rede são fatos concretos que aconteceram e permitiram um amplo debate da sociedade as arraias mortas foram amplamente debatidas e chegadas à conclusão pela delegacia ambiental foi rede foi rede ninguém a pessoa a pessoa o morador da grande São Pedro irá ter mais qualidade porque eu converso com os pescadores quando sai com o caiaque eu converso e pergunto porque por alegria das crianças às vezes quando você para e consegue pedir algum deles um peixe eles ficam todos felizes que ficam com o peixe quer levar o peixe para casa quer fritar o peixe desse tamanzinho porque o pescador acabou pegando devia ter devolvido mas o que eu tenho do vereador Anderson Marinho que está tendo um problema de interpretação o projeto é bom está apto a ser votado hoje não não a conclusão que eu tenho que está apto a ser votado hoje vossa excelência disse que não está apto que precisava ser discutido eu estou dizendo a minha opinião vereador Luiz Emanuel e queria insistir com a proximidade do verão com a instalação do horário de verão inclusive onde as pessoas se colocam para ir ao mar ou aos canais de vitória com mais assiduidade que a gente consiga dar uma legislação vereadora Neuzinho é triste ver aquelas tartarugas lá pela primeira vez vereador Serjão nosso campeão de barras na Praia de Camburi a gente pela primeira vez do vereador Davi Ismael que tartaruga põe ovo na Praia de Camburi aquilo que era para ser a coisa mais comum do mundo a gente comemora porque finalmente uma tartaruga conseguiu vencer o esgoto o minério que lá existe as redes venceu tudo e conseguiu colocar desovar na Praia de Camburi que feito extraordinário então é para que essa tartaruga e tantas outras consigam fazer esse brilhante ciclo de vida vereador Luiz Emanuel que vossa excelência terá meu voto a favor perfeito vereador parabéns pela sua fala parece alguém quer discutir a matéria vereador para que está na sequência aqui vereador agora Bolão depois Marcelão depois Sajão vereadores vereadora quero preocupar aqui vereador Luiz Emanuel pela proposição vereador vereador no meu 58 anos de idade eu sou do do mangue ali da região da Grande Goiabeiras quando a gente ia para Maré tomar banho me recordo bem que a gente pegava no mangue cavalo marinho com a mão nós existíamos litros de camarões com a mão na minha idade de 12 13 anos 40 anos atrás não 46 anos atrás então progresso as invasões vieram destruindo com esses habitat conheço vários pescadores na região da Grande São Pedro inclusive já fiz essa fala aqui anteriormente que vieram reclamar com relações aos balões que durante a madrugada circulam não só naquela região mas em toda a região de vitória e com isso está acabando não só com o peixe mas também com o siri hoje os balões ex-vereador Toninho Leureiro é sirizinho desse tamanzinho aí o que que faz pega os maiores separa o resto da multa e joga fora então é assim que estão tratando a questão do meio ambiente quando vem a fiscalização tem todo um esquema montado que nem a fiscalização está chegando então se recolhe os barcos se recolhe os arrastões e fica tudo bem é isso mesmo vereador eu acho que se não vai pelo amor tem que pela dor se não se vai pela conscientização tem que ir na base do marrão mesmo tem que botar a lei que proíba para que essas pessoas tenham a consciência sim concordo plenamente que tem pessoas que precisam sobreviver agora precisam sobreviver com consciência a partir do momento que se acabar o siriz se acabar o peixe não vai ter mais então tem que ter esse trabalho de consciência eu tenho um local que eu que eu sempre vou aqui na área da serra na área da serra que na praia Toninho quando a maré enchia tinha 6, 7, 8 tartarugas você não encontra mais sabe o que aconteceu as leis de espera mataram tudo ou seja então se não tiver por parte de uma lei proibindo é isso que acontece estão matando tudo e cada mil tartarugas que nasce uma sobrevive se não vai pela consciência tem que pela dor tem que proibir mesmo e vereador pode contar com meu voto pode contar com meu voto e outra coisa que eu acho eu penso que tem que se criar tem que se criar alguns pontos de fiscalização que fique mais próximo que a partir do momento que se detectar essas pessoas pescando com o rei de arrasto que a fiscalização vai lá e a lei tem que ser dura a lei tem que ser dura e nós temos a obrigação de criar essas leiduras eu acho que a lei está um pouco amenizada se a vossa excelência colocou mil metros eu acho que tem que botar dois mil metros botar dois mil metros entendeu que quando o arrastão passa carrega tudo vai levando tudo vai levando a fauna vai levando a flora vai levando tudo eu só quero dizer a vossa excelência primeiro agradecer a mim não podia ser diferente eu saber que a vossa excelência ia concordar com o mérito e com o ambiente que tudo isso envolve mas o que está escrito aqui é detalhadamente subscrito pelos testes que aí estão o nosso cenógrafo o Instituto Canal a turma aí parou para descrever sobre isso ao longo desses meses que esse projeto não estou aqui na casa todo esse debate foi feito antes na verdade foi feito mês do ano preparado o projeto que chegou aqui em abril e esse processo está sendo desencadeado para a gente poder debater mas o espaçamento é esse mesmo pode ter certeza outra situação vereador que a gente observe as pessoas reclamar porque eu praticamente eu também tive dentro do mangue na minha adolescência você quer ver uma situação que a gente percebe quando a maré desce quando a maré desce nós temos o canal aí o caranguejinho que vem lá o araturo aqueles caranguejinho que vem quando o jet ski passa ele levanta a onda quando desce carrega tudo para dentro do canal então é outra situação vereador Vinícius Simões vossa excelência que vai assumir aqui vereadora Neuzinho é uma situação que tem que se pensar nessa casa porque os jet ski jet ski na região de Manguesal está acabando inclusive com o nosso o nosso araturo o nosso caranguejo que vai ali na maré baixa vai ali passar as patinhas então tem que se observar com relação a isso também porque isso está acabando então vereador parabéns pelo seu projeto eu acho que os ambientalistas estão aqui orientados porque são técnicos conhecem toda toda a matéria que vai ser votada aqui e vossa excelência pode contar com o meu voto se não vai pelo amor pela conscientização tem que pela dor tem que doer no bolso vereador Marcelão depois vereador Sajão eu vereador Neu eu vou discutir daqui mesmo eu acho assim acho que a lei a lei é boa né a lei é boa para o município só que essa lei precisa ser discutida o mais tem que ser a discussão ampliada com os pescadores com as marisqueiras com toda a comunidade envolvida infelizmente vereador não foi feito isso né não foi feito isso prova disso que a gente aprovou hoje na comissão do meio ambiente a comissão mais importante desse projeto foi feita aqui agora né eu sou a favor do projeto mas tem várias coisas que a prefeitura deixa de fazer a questão das boias a questão lá do dos corais lá na na baía de vitória como um todo a gente sabe que como diz o Paulo ali que lá na França hoje estão tirando os corais de metade mas tem corais de de concreto que é barato manilha né outras coisas que podem ser jogadas lá no mar para evitar esse tipo de de arrastão né eu acho que alguns pescadores fazem essas essas pescas às vezes até por falta de conhecimento então eu acho que se o vereador pudesse até tirar o projeto e fazer uma discussão ampla com todos os pescadores aqui dentro no plenário audiência pública com os pescadores com as pessoas das orgs para ter uma discussão mais ampliada né é isso que eu acho mas eu sou a favor do sou a favor do projeto mas não dessa forma que está sendo implantado vereador Sajão depois vereador Gandini vereador Sajão oi Boa tarde a todos, saudação especial ao grupo que está comandando a luta pelo meio ambiente, em especial pelos nossos mangazais, nosso principal berçário da fauna marinha. Já estive fazendo meus comentários com o vereador Luiz Emanuel, ex-secretário, que enquanto o secretário trabalhou na direção de minimizar a possibilidade de se deixar que os esgotos sejam lançados em natura, diretamente nos nossos mares e manguezais. E essa é uma ação que tem que ser continuada e muito enérgica por parte do Executivo, uma vez que já existe legislação aprovada por essa Casa no sentido de punir aqueles que insistem em fazer a disposição irregular dos seus esgotos. Aqui nosso amigo Paulinho, é com a Maris, grande militante nessa área também. Mas eu quero destacar, nessa área ambiental, que ontem nós tivemos uma notícia muito boa para quem milita nessa área ambiental. Nós tivemos a publicação e lançamento de medidas, vereador Antônio Marinho, de iniciativa do Governo do Estado, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e IEMA, em que algumas rotinas de licenciamento ambiental feito por aqueles órgãos vão se tornar mais desburocratizadas. não no sentido de ser menos rigoroso, afrouxar o cuidado com o nosso patrimônio ambiental, que foi, inclusive, tema desse ano da campanha da fraternidade, defendido pelas igrejas cristãs, no sentido de que nós temos uma responsabilidade enorme na defesa da nossa casa comum, que é o meio ambiente. E nessa linha, nós temos que ser intransigentes na defesa do meio ambiente. Mas não podemos também ter um arcabouço legal tão complicado que nos impossibilite de gerar, nesse momento, celeridade nos licenciamentos, que são fundamentais para a instalação de empresas, geração de renda, de emprego e de impostos para o nosso Estado, para o nosso município, para o nosso país, que, nesse momento, tantos estão precisando. Então, a desburocratização anunciada ontem pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pelo IEMA, apontam nessa direção da desburocratização, da transparência, da divisão, principalmente, de responsabilidade com consultores, com proprietários, porque a tarefa de proteger o meio ambiente não é uma tarefa exclusiva do Estado, é uma tarefa de todos nós. Cada cidadão devia ter essa consciência de depositar os seus dejetos, os seus resíduos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, nos locais adequados, para que isso não venha deteriorar o nosso meio ambiente, nem importunar os nossos vizinhos. Então, nessa direção apontada ontem, me deixou especialmente muito satisfeito, muito feliz, e que todos os municípios, que têm agora uma prorrogação feita pela Assembleia, no sentido de que ampliei para mais 18 meses, para que todos os municípios, os 78 municípios do Espírito Santo, tenham as suas secretarias de meio ambiente funcionando, no intuito de dar celeridade e possibilitar uma análise local, uma análise mais perto do fato, do elemento ali que está ensejando a fiscalização, para que a gente possa ter eficiência, transparência e celeridade na implementação, e liberação e aprovação dos processos de licenciamento ambiental. Muito obrigado. Vou trocar com o vereador Vinícius, depois eu falo. Bom, primeiro, gostaria de cumprimentar os ambientalistas, técnicos da Prefeitura Municipal de Vitória, todas as pessoas que se envolvem, direto ou indiretamente, na questão do meio ambiente. Eu acho que, vereador Luiz Emanuel, essa é a força que não acaba nunca. Entra governo, sai governo, entram vereadores, saem vereadores, mas os movimentos, eles permanecem, independente de quem legisla, independente de quem é prefeito. E esses movimentos, não só na área do meio ambiente, mas nos diversos setores da sociedade, e as grandes transformações são aquelas que vêm de baixo para cima. E aí eu quero parabenizar o vereador Luiz Emanuel por ouvir esses atores, e o vereador, que sempre foi muito coerente, enquanto esteve na pasta do meio ambiente, provou isso lá, parabenizar pela lei, pela medida, que embora já seja uma exigência em outras esferas de poder, mas tem uma simbologia importante, quando nós aqui, enquanto sociedade local, viemos intervir nesse processo. Isso relembra muito a relação histórica entre os portugueses e os índios, né? Quando, naqueles tempos, os europeus ficaram impressionados como os portugueses apenas, os europeus ficavam impressionados como os nativos apenas produziam aquilo que precisavam. E os nativos impressionados como os europeus produziam mais do que precisavam. A ponto do europeu, do nativo perguntar ao europeu, vocês não morrem? Vocês viverão para sempre? Pela quantidade de coisas que vocês extraem da terra e produzem, parece que vocês possuem vida muito mais longa que a nossa. Então, essa medida, ela é importante, como os demais vereadores, o vereador Davi, o vereador Bolão, falou aqui, a medida que vem trazer um equilíbrio, talvez não trazer um equilíbrio, mas direcionar ainda mais para esse equilíbrio, que a natureza e a própria economia local necessitam. Como é a questão do manguezal. A própria pessoa que necessita do mangue o destrói. Então, além de ser uma questão de legislação, é uma questão cultural, passa pela educação, passa por essa transformação de comportamento, que também não é só relacionado ao meio ambiente, mas ao trânsito. a não pegar aquilo que não é seu, a respeitar as pessoas. Brasil e nosso Estado e nossa sociedade não fogem disso. Nós precisamos, e acho que estamos, mesmo com pouco tempo, com poucos, com menos velocidade, mudar o nosso comportamento, o nosso comportamento em relação às pessoas, o nosso comportamento em relação ao meio ambiente, ao mundo, e em relação a nós mesmos. Acho que a grande mudança está em nós. A grande mudança está em nós. Eu conheço um, uma pessoa, finalizando, que era uma pessoa super crítica, vereador Luiz. Ela é uma pessoa de extrema direita, e super crítica aos movimentos de esquerda. E qualquer fato é motivo para que ela despeje sobre a mesa os seus argumentos. Mas ela não cumpre. Ela é dona de uma empresa. E os seus estagiários não têm, por exemplo, os seus estágios regularizados, como deviam ser. Eu fico pensando, como uma pessoa pode, então, criticar tantas coisas e permitir que os seus estagiários, isso é uma empresa privada, que os seus estagiários não tenham regularizado os seus estágios. Então, é uma mudança de comportamento que precisa ser, existir em nós, começa em nós, começa nas leis e perpassa para os outros setores. Parabéns, vereador. Conte com o meu voto. Parabéns aos movimentos que também sempre estão lutando em prol do meio ambiente. Senhor presidente, senhores vereadores, os assistentes a galerias, trabalhadores, eu queria, mais uma vez, parabenizar pelo projeto, de ser que, eu particularmente, ali na comunidade de Andorinhas, eu estudava no colégio Cecília Anabel de Almeida e eu estava na casa de uma amiga minha, Eunice, eu fiquei na casa dela praticamente quase um ano. E a gente pegava budigão, ser um budigão, fazer almoço até. E até isso, a gente hoje encontra essas dificuldades. Então, assim, eu vejo o projeto de uma forma de proteção de proteção para, de fato, a gente resgatar. Então, eu queria parabenizar e dizer que eu também compreendo o vereador Anderson Marinho, mas, de repente, eu acho que é um entendimento, precisamos ter um entendimento da proposta. Eu gostaria de aproveitar aqui essa oportunidade, nós estamos falando de defesas, e temos uma bandeira nessa casa, eu gostaria de aproveitar a participação de todos aqui e dizer que, nesse dia 10, nós vamos ter o Gol Azul e eu queria convidar todos. Por isso, eu pedi a oportunidade para falar, aproveitando, porque é uma causa nobre, como a causa do meio ambiente. O Gol Azul, ele vem para arrecadar recursos e apoio às crianças autistas. E o Gol Azul vai acontecer nesse dia 10, e eu trouxe a mais, Associação de Mães e Amigos de Crianças Autistas, pediu, então, que eu passasse para os vereadores. Está vindo o Zico, o Romário, tantos outros jogadores para apoiarem, participarem e apoiarem. E vai ter esse jogo, eles vão fazer um jogo do futebol solidário. No dia 10, senhor presidente, gostaria que a casa ajudasse nessa divulgação, sábado. e vai ser 10 reais esse jogo, né? A questão, principalmente, é levantar a bandeira da causa do autista, considerando que nós estamos com surto de autismo, praticamente, no país, não é só aqui. Então, o Gol Azul vai acontecer nesse dia 10. Eu gostaria que os vereadores, que puderem, que quiserem participar, contribuírem e ir, e ir, se possível, de camisa azul, porque nós vamos estar lá por essa causa. A cor azul é simplesmente porque o autismo, ele é agravante nos meninos, por isso a cor é azul. Então, quem puder estar participando, é uma causa nobre. Seu vereador, parabenizo mais uma vez, pela causa nobre também, que está defendendo. E venham solicitar os vereadores que participem conosco. E, seu presidente, pedir a comunicação da casa que nos ajude na divulgação da bandeira, que nos ajude na divulgação no sentido de, vocês imaginem, os jogadores vindo, todos vindo participar, a Amais fica em Vitória, a sede da Amais fica em Vitória, e nenhum de nós, nós não conseguimos levar a população para participar. Então, nós precisamos abraçar essa causa. Deus abençoe. Muito obrigada. Vereador Gandini. Pedindo para o meu ficar azul, dá para ficar azul o panelo? Não, falta azul, o panelo azul. Queria primeiro parabenizar o vereador Luiz Emanuel pela proposta, dizer que, vereador, nós, no período em que Vossa Excelência assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, foi visível o empenho e as modificações reais que a cidade sentiu em todas as temáticas. no enfrentamento de todos os tipos de poluição e também de ampliação da cobertura de proteção ao meio ambiente na cidade de Vitória. É importante que a gente possa destacar esses bons exemplos, até porque Vitória ainda enfrenta problemas crônicos de poluição. Eu cheguei agora quatro horas num voo e é impressionante a beleza da cidade de Vitória. É impressionante a beleza da cidade de Vitória. é algo que eu apresentei, vereador Luizinho, no nono Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, eu apresentei lá diversos avanços que a nossa Câmara obteve nesses últimos anos, inclusive tenho certeza que será destino de diversos parlamentares que se interessaram por vários assuntos, então o novo presidente precisa estar atento, que vai receber muitas visitas de diversos parlamentares que se interessaram pela história da Câmara de Vitória, pelo protagonismo, e nós estamos sendo protagonistas agora numa discussão nacional das Câmaras, inclusive a Abracan, é um movimento interessantíssimo da Associação das Câmaras Brasileiras, que discute temáticas, inclusive de potencializar o mandato dos vereadores, até proposição de PECs para modificações, ajuizamento de ação direto no STF, porque as cidades estão recebendo, diferente de todos os países do mundo, vereador Luizinho, as cidades cada vez mais têm atribuições, nos outros países, geralmente, o que cuida a cidade? da parte de infraestrutura, simplesmente. E a educação vem de uma política nacional, isso no mundo é assim, aqui no Brasil nós estamos seguindo um modelo totalmente diferente, parece que é o modelo dos estados americanos, né? Cada vez mais o município recebe uma série de atribuições, desde o trânsito, segurança, cada vez mais. Infelizmente o repasso não é na mesma divisão, mas os problemas são. E daí, a importância das câmaras municipais vai aumentando também. Porque como a gente está cuidando de diversas áreas, as câmaras municipais passam a ter uma importância cada vez mais relevante. E nós temos vários estados, inclusive, encontrei com o vereador Rogerinho, que também foi lá para uma discussão do Uber, que ia ter uma votação, acabou não tendo. E os deputados, sabe o que eles vão fazer em relação ao Uber? Eles vão determinar que cada cidade defina a sua, eles vão delegar o poder às cidades. E aí, a gente começa a entender que a perspectiva de cidade é cada vez mais empoderar o poder local. A gente está fazendo a discussão aqui agora de meio ambiente, que poderia ser uma discussão nacional, mas ela é uma discussão municipal. Se a Serra, se Vila Velha não cuidar, como a gente está vendo em relação ao esgoto, nós teremos dificuldades. Então, a cidade está recebendo um empoderamento, então, eu queria destacar, esse congresso foi importantíssimo, acho que a Câmara de Vitória tem que participar efetivamente dessa discussão nacional. Parabéns ao vereador Luiz Emanuel, vou votar. Eu peço só apenas uma coisa, que a gente preserve a pesca com linha na cidade de Vitória, que é, não é predatória. Ela é uma pesca, eu vi ali o absurdo, aquelas duas tartarugas, está até me incomodando, eu sei que o Luiz falou que, não, está tranquilo ali, está monitorado, mas eu fiquei agoniado com aquela situação que eu vi ali fora. Então, eu queria só pedir que essa pesca com linha seja preservada, porque a gente tem uma discussão de ampliação das unidades de conservação. E aqui fala que nas unidades de conservação não poderão. Então, a gente precisa fazer essa discussão, de forma que a gente, tem muita gente que pratica isso como até uma terapia, né, e não é uma pesca que atinge a questão ambiental de forma grave. A pesca com rede já é proibida, mas o projeto do vereador Luiz Emanuel é interessantíssimo, porque define e aprofunda essa discussão na cidade de Vitória. Então, concordo com o projeto, vou votar com o vereador, encaminho pela bancada do PPS, pelo sim. Projeto entra em votação. Senhor presidente. Eu não? Quer encaminhar, excelência? Para encaminhar pelo PSC. Eu quero encaminhar também, presidente. Que é o partido do PPS, que é o partido que tem como símbolo o PPS, o vereador Antônio Marinho. Para encaminhar, dois minutos, excelência? Três minutos, aliás. Dizer que, para o vereador Luiz Emanuel, eu não sou contra a lei na íntegra, não sou contra. E os nobres amigos e funcionários, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com a secretaria, nenhum. Porque até para vocês executarem algo, depende de ser tramitado aqui. Então, assim, fiquem calmos e tranquilos do meu posicionamento aqui, que não tem nada a ver com a secretaria de meio ambiente. É justamente um procedimento que não foi feito. Olha só, Simone, da Associação de Pescadores na Ilha das Caeiras. Isto é injusto. Não ouvir os pescadores desconhecer as necessidades de uma comunidade tradicional pesqueira e agora, estou vendo que os pescadores vão morrer de fome ou ser preso. Essa lei estava sendo discutida no Compesca e não foi à frente. Segundo o IBAMA, a pescaria na Baía de Vitória seria liberada desde que os pescadores respeitassem os limites. Mas o limite não é do vereador Luiz Emanuel. Não é o limite do vereador Luiz Emanuel. Não é o limite do vereador Luiz Emanuel. É o limite de quem realmente sabe da necessidade. É ir na Enseada do Soar, é ir na Ilha das Caeiras, é discutir com as pessoas. Agora, o projeto, senhor vereador, foi protocolado no dia 12, 12, do 4 de 2016. No dia 12, do mês 4 de 2016, às 15h32. Vossa Excelência me pede urgência. Qual o interesse dessa urgência? Qual o interesse dessa urgência? Qual o interesse dessa urgência? Me parece um procedimento político? É um procedimento político? É isso? Qual o interesse disso? Então, assim, mais uma vez, eu não sou contra o projeto da INTA, que eu acho que quero ser uma ressalva. Não sou contra a Secretaria, tem ótimos funcionários, mas precisava ser discutido com as comunidades de fato que precisam e que vivem da pesca e que não foi feito. Provem para mim que foi feita uma audiência pública, que foi na comunidade da Grande São Pedro, que foi feita uma discussão ampla e necessária e transparente com a comunidade. Vou votar, vamos votar na minha. Projeto, então, eu tenho votação sim. A prova não rejeita. Projeto, eu tenho votação, Excelência. Projeto, eu tenho votação, Excelência. Temos votação, Excelência. Pode encerrar a votação, vou encerrar. Algum vereador ainda não votou? Encerrado a votação. Oito votos, sim. Nenhum voto, não. Se eu quero justificar o voto, seu presidente. Matéria aprovada. Para justificar o voto, vereador Anderson Marinho, em seguida, vereador Luiz Emanuel. Ademir, 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 Ademir. Moqueca Capixaba pode se tornar patrimônio cultural. E hoje é cultural um projeto de lei da excelentíssima deputada estadual Luzia Toledo e vereador Serjão. Essa lei, ela pressiona o Executivo à luz da condução de um legislador, da responsabilidade que o Executivo agora vai ter com a comunidade da Ilha das Caeiras. Tirar, tirar o polo gastronômico do papel. Porque a comunidade precisa de uma contrapartida, seu vereador. A comunidade está sendo prejudicada. A comunidade está sendo prejudicada, vereador. Não construir o polo gastronômico. Porque agora, com essa lei do vereador, que não conhece a comunidade da Ilha das Caeiras, porque ele não fez a reunião, está não conhecendo, não conhece a comunidade. Ele não conhece a comunidade. Me parece uma lei extremamente, com alguns adjetivos que eu não quero falar agora, que me parece interprestível. Uma lei de urgência. Qual o interesse de uma urgência numa lei dessa? Sendo que dia 4, mês 4, ele protocolou. Que movimento é esse, sociedade? Precisa dar uma resposta para a comunidade da Ilha das Caeiras. Acho que o vereador precisa agora sentar com o executivo e dizer assim, ó, precisamos tirar o polo gastronômico do papel e executar para aquela comunidade, porque nossos irmãos lá vão ficar sem o trabalho, o que comer em casa. Mais alguém que é o vereador Luiz Emanuel? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu só quero agradecer aos vereadores, naturalmente, que entenderam que a discussão não começou em abril. Essa discussão começou no início dos tempos, quando o homem abitou a terra e a ele foi dada a responsabilidade, até por conta da sua capacidade, a sua racionalidade, a sua capacidade de pensar em preservar tudo aquilo que é vida. Infelizmente, ao longo do tempo, nós fomos sucumbindo, enquanto seres racionais, e liquidando com o que está ao nosso redor. O vereador Vandos Marinho queria que ele ficasse para me ouvir, porque ele tratou de intempestividade aqui. Não tem intempestividade, não é, não. Quer dizer, então, que se daqui a pouco o pessoal das 10 e das 10 querem resolver terminar com os manguezais, não terminar porque o pessoal das 10 querem não quer mais manguezais, Vitória. Não pode ser assim, vereador. Quem escreve lei é quem entende lei. Vossa Excelência devia estar aqui desde abril discutindo essa matéria como representante da sua comunidade e está reclamando por ela. E só resolveu fazer isso agora no celular porque viu o movimento aqui. Porque ontem eu votando a urgência, Vossa Excelência nem discutiu, discutiu. Votou a favor da urgência. Não conhece o projeto, não conhece o projeto que foi discutido aqui, não estudou a lei desde abril, tem razão. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nove meses. A comissão de meio ambiente sentou em cima um vereador que não tem presença nesse plenário mais. Sentou em cima do projeto porque não queria ver essa discussão acontecendo aqui. Então, esses são os motivos pelos quais a lei não foi debatida como deveria para resolver um drama que ele, cada dia que passa, ele fica maior por conta da irresponsabilidade na maioria das vezes dos políticos que não se comprasem na tarefa de estudar aquilo que fazem. Preferem ser estimulados por aqueles que induzem a acreditar que acima das leis está o interesse particular de um determinado comunidade ou interesse corporativo de quem quer que seja. Para além das corporações, para além dos interesses mais em risco de um pedestre de comunidade, está o interesse ambiental, senhoras e senhores. O que está em questão aqui não é o interesse do vereador Iza Manuel, do vereador da Câmara de Vitória. O que está em discussão aqui é o interesse do meio ambiente. Sinto muito por aqueles que resolveram querer discutir aquilo que não discutiram até hoje. Só dos vereadores aqui poderiam ter, se fossem atentos, a maioria é pegar do início, os projetos de lei estão tramitando pela Câmara, ir às comissões, só observar o que está acontecendo. Comissão de meio ambiente funciona aqui, só quem vem aqui são os vereadores proponentes da comissão. Os outros não aparecem na maioria das vezes. Então, assim, não tem nenhum sentido a reclamação do vereador de que o projeto estava aqui desde abril, é verdade, desde abril, já passou da hora de ser votado. Foi o que nós fizemos ontem. Então, assim, é parabenizar a Câmara de Vitória pela sua maioria absolutamente responsável, inteligentemente entendendo qual é o drama que a cidade vive. E aquilo que foi colocado por alguns vereadores aqui é a vitória, mais uma vez, na vanguarda, vereador Fabrício Gandini, de colocar a região metropolitana para refletir sobre os problemas que envolvem essa região. E o prefeito Luciano Rezende está de parabéns, que resolveu juntar os prefeitos da grande vitória e todos, me parece, dispostos a isso para começar a conversar dentro de um núcleo de responsabilidade política integrada sobre os problemas que afligem a gente como um todo. No escrito da dengue, não tem fronteira, a poluição não tem fronteira, atmosférica, o tréssico não tem fronteira, nós precisamos discutir o taxista de Vitória, de Vila Velha, de Serra de Cariacica como um todo, o sistema metropolitano precisa funcionar, ex-virador Tamir Moreiro, de maneira a atender os munímpios como um todo. Discutir o meio ambiente Vitória não é discutir o meio ambiente para a cidade Vitória, para o morador de Vitória, para o mundo. Nós queremos e futuramente teremos uma praia de Cambori sem esgoto. Nós vamos ter uma praia de Cambori sem esgoto, anotem aí. anotem aí, vocês vão ver. Para além daqueles que prometeu e não fizeram, mas não vão fazer. O município de Vitória vai ter uma praia desobstruída do seu esgoto para o bem do seu morador, para o bem do meio ambiente do planeta. Parabéns a todos vocês, a gerente de fiscalização, o GCA da Secretaria de Meio Ambiente, Marco Antônio, nossos amigos do canal, Paulo Rodrigues, e obrigado pela contribuição valiosa e riquíssima que vocês têm dado a essa cidade. senhor presidente, senhor presidente, pela ordem, eu queria solicitar, por favor, eu queria solicitar, a excelência, que embora o motivo seja nobre, eu não consigo diferenciar laranja vermelho ali, está muito confuso para descobrir, com gentileza, cria outra cor ali, não dá para ser laranja com vermelho, eu não consigo identificar, por favor. eu estava, e vocês me chamarem de Faltone, porque ele sabe tudo lá. Vereador Marcelão, pode ficar. Assim, eu não gosto, poucas vezes aqui nessa casa, eu me abstive, eu sou favorável ao projeto, algumas coisas, outras não, as coisas que eu não sou favorável a esse projeto, que não foi feito na discussão com os pescadores, não foi feito essa discussão ampliada com os pescadores, com a desfiadeira de sirê, os pescadores da Praia de Soar, os pescadores lá de Andorinhas, os pescadores da Praia do Canto, não foi feita nenhuma discussão com os pescadores, liguei para alguns pescadores aqui para saber se sabiam da lei, nenhum deles sabiam, então assim, eu acho que aproveitar o gancho do vereador Fabrício Gardini, o vereador Luiz Emanuel, que são próximos ao prefeito, tem uma lei que está aqui nessa casa, foi prolongada por essa casa, já é lei na cidade, e o prefeito não está cumprindo, que isso vai de encontro a que se está colocando hoje aqui, que é a cesta básica para os pescadores, e a prefeitura até agora não deu a cesta básica para os pescadores, as boias da Praia de Cambori, as boias da Praia de Cambori, as boias da Cura de Jurema, eu sei que isso não entra na lei, mas já se falando de peste e de mar, estou se colocando isso aqui também, para que a prefeitura possa tomar as providências, o convênio que tinha entre a prefeitura e a capitania dos portos, não sei porquê, não foi renovado, né, Fabrício Criandino que é bem próximo ao prefeito, por ele, para verificar essa questão dos convênios, está chegando o verão e bota em risco a vida das pessoas, né, haja vista aí os acidentes que já tiveram nas praias de Vitória, então, fica aí o meu meia justificativa do voto, que eu acho que isso tinha que ser mais discutido com a comunidade da pesca, do qual a comissão, eu não sei quem é o presidente da comissão, gostaria de saber quem é o presidente da comissão de meio ambiente que o vereador acusou ali de ter sentado em cima da comissão de meio ambiente, eu não sei quem é, gostaria que o presidente me dissesse, o vereador Luiz Emanuel disse ali que ele sentou nove meses em cima da comissão de meio ambiente, do qual, quem é o vereador? Max Tamato, que sentou em cima do projeto, né, porque era para ser discutido na comissão de meio ambiente, poderia ser perfeito uma audiência pública e não foi feito com ninguém, então, muito obrigado. Ok, só para informar os vereadores que nós temos total controle sobre a tramitação dos processos aqui na diretoria legislativa, por isso é que nós sabemos o prazo de todos os processos que estão com ela e todos os presentes de comissão são devidamente e oportunamente notificados quanto a ao cumprimento dos prazos. Então, não é a mesa... A mesa cumpre o papel de... Então, Vossa Excelência... Vamos indicar ao vereador. Vossa Excelência comunicou ao vereador. Foi. Totalmente, olha, está ali. Está ok. Provado, ok? Posso projeitar, Excelência... Senhor Presidente, Senhor Presidente, justificar o voto. Ah, o vereador quer justificar, o vereador Davi para justificar. Quero... Antes, quero cumprimentar os vereadores eleitos que se encontram na casa. Vereador Leonil, vereador Kleber Félix, já fiz... Já dei as boas-vindas também ao vereador Parrini, que se encontra presente, e o vereador Mazinho, que passou, Edmar dos Anjos, que passou por aqui agora há pouco. Vereador Luiz Emanuel, como minha consciência está tranquila que fizemos a coisa certa. Votamos acertadamente a proposta que irá beneficiar, sim, os pescadores da região da Grande São Pedro, de Santo Antônio, da Praia de Suar, porque eles terão num futuro próximo, talvez, dependendo da eficácia, da efetividade da lei que V. Exª acaba de apresentar e os vereadores acabam de aprovar, dependendo da efetividade, eles vão poder voltar a sonhar, a pescar como outrora pescaram nos nossos manguezais. Vereador Anderson Marinho, é legítimo a preocupação de V. Exª. É legítimo como grande representante que é da cidade de Vitória, que reside na região de São Pedro, e dizer a V. Exª. que podemos acompanhar a aplicação da lei de tal modo que não provoca injustiças e se alguma injustiça vier a ser criada surgir, a gente consiga consertar a lei se surgir, mas eu creio que não surgirá. Eu creio que acertamos e o sentimento que tem após esses quatro anos, vereador Sergão, de um primeiro mandato é que o sentimento de dever cumprido é muito bom em razão de alguns votos. Tive a oportunidade em razão de uma batida de carro, de usar o Uber ao longo dessa semana. Que voto acertado, liderado por V. Exª, pelo Bolão, pelo Marcelão. Quando vocês nos chamavam à reflexão e falavam assim, calmem, porque a reserva de mercado precisa sim ser de alguma forma interpretada em acordo com as inovações tecnológicas. Isso nos trouxe equilíbrio e nos permitiu chegar ao sentimento que eu sei que eu terei dessa lei que há de surgir. Acertamos. Próximo projeto é o projeto de lei 282, Bardo M15, de autoria do vereador Marcelão Cristand, ausente. Sr. Presidente, item 3 da nossa pauta, projeto de lei contido no processo de educação de autoria do vereador Davi Ismael, que inclui o cargo de professor de educação básica 3 libras na lei 6754 de 2016. Comissão de Constituição de Justiça foi pela Constitucionalidade. Comissão de Educação foi pela aprovação, votação maioria simples. Matéria em discussão, seu presidente. Matéria está em discussão, não há bem do que ele discutiu, matéria pode ser encaminhada, não há bem do que ele encaminhada, votação sim, aprova, não rejeita. Projeto de Davi Ismael de Almeida. Seu presidente, visualmente não tem cor, a não ser que vossa excelência peça o voto do Leonil e do Kleber Félix se encontram presentes. Antecipadamente a posse já estão presentes. todos os seus vereadores já votaram? A Línia também. Está encerrada. A votação... Com sete vereadores presentes, a matéria está prejudicada, mas fica para ser votada na próxima sessão. De igual modo, o item 3 e 4 da nossa pauta é de autoria de dois vereadores ausentes. Desta forma, uma pauta concluída, senhor presidente. Não havendo mais nada para tratar, convocamos os vereadores para a próxima sessão ordinária amanhã no horário regimental. Agradecendo a presença dos vereadores eleitos que visitam a nossa casa e agradecendo também aos servidores que ficaram até aqui trabalhando para que essa sessão acontecesse. Parabéns e uma boa noite para todos.